Italo Todd Produções apresenta Fernando Souza e Mateus Tchau, tchau Amor Qual é que a intelligente, me dá inveja e bode Melhor que a 3 de noventa, amor Só cê não tá entendendo Mas não quis dizer Como isso acontecia Você não vai entender Por que o nosso sangue não batia É que o curto modão Só o pão de César De namar de Chitão O curto milionário Zé Riquitião E ela diz que eu bebia demais Eu meti o pé nela Eu mandei ela embora O Chitão na costela A terceira pinga Nem lembrei mais dela Mandei pastar na casa dos seus pais É que o curto modão Só o pão de César De namar de Chitão O curto milionário Zé Riquitião E ela diz que eu bebia demais Eu meti o pé nela Mandei ela embora O Chitão na costela A terceira pinga Nem lembrei mais dela Mandei pastar na casa dos seus pais Quem tá feliz faz barulho aí? O corpo dela é perfeito De dar inveja e modelo Melhor que atriz de novembro amor Já cê não quer entender Mas não tem que dizer Como isso acontecia Cê não vai entender Porque o nosso centro não vai aqui O que será? É que o curto modão Só o pão de César De namar de Chitão O pão de César E ela diz que eu bebia demais Eu meti o pé nela Mandei ela embora O Chitão na costela Da terceira pinga Nem lembrei mais dela Mandei pastar na casa dos seus pais É que o curto modão Só o pão de César De namar de Chitão O pão de César O milionário Zé Riquitião E ela diz que eu bebia demais E eu meti o pé nela Mandei aí longe Eu na costela A terceira pinga Nem lembrei mais dela Mandei pastar na casa dos seus pais Quem tá feliz faz barulho aí Vem embora com os bruxos Quem souber canta conosco Eu te prometo que hoje eu não vou beber E essa noite só vai dar eu e você O jantarzinho, o filme na Netflix Amigo, você é a única mulher que existe Essa história que eu conto pra ela Um bom santo dia Mas depois ela cai no sono Eu entro nas modas Livão, sal e pinta Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo O som do carro Só toca a moda arrastada Chega a botina Bebe e pinga E o som do som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo O som do carro Só toca a moda arrastada Chega a botina Bebe e pinga E o som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Eu te prometo que hoje eu não vou beber Que essa noite só vai dar eu e você O jantarzinho, o filme na Netflix Amigo, você é a única mulher que existe Essa história que eu conto pra ela Um bom santo dia Mas depois ela cai no sono Eu entro nas modas Livão, sal e pinta Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo O som do carro Só toca a moda arrastada Chega a botina Bebe e pinga O vento som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo O som do carro Só toca a moda arrastada Chega a botina Bebe e pinga O vento som O meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo Chega a botina Bebe e pinga O vento som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Hoje eu tô bebendo Mas que eu falo O som do carro Só toca a moda arrastada Chega a botina Bebe e pinga O vento som No meu pendrive Com mais de quatrocentos modão Quem tá feliz aí faz barulho Que moçada bonita Desse Araguaína Quem é sertanejo Faz barulho Primeiramente eu quero dar Um boa noite Do Fernando Souza E uma boa noite Do Matheus Sejam bem-vindos Vamos amanhecer Tomando cachaça e cantando Matheus Eu quero ver a galera Do camarote Tão enfermei com a gente Simbora Mais uma aí de Fernando Souza E Matheus Remédio pra saudade É pinga Cadê os cachaceiros? Remédio pra saudade É pinga É o hospital É na casa Da luz vermelha É o doutor É quem comanda Jukibox E as ganchonete É que são as enfermeiras Remédio pra saudade É pinga E a receita Quem me deu Foi um amigo Me prescreveu Em cada meia, meia hora Uma cachaça E uma moda Do Zé Rico Canta com nós assim Sou doente Sofrido Perdido Me curando Dessa dor Sou Jodeado Risado Maltratado Condenado A morrer De amor Remédio pra saudade É pinga É hospital É na casa Da luz vermelha O seu doutor É quem comanda Jukibox E as ganchonete É que são as enfermeiras É médio pra saudade É pinga E a receita Quem me deu Foi um amigo Me prescreveu Em cada meia, meia hora Uma cachaça E uma moda Do Zé Rico Canta com nós assim Vai lá Sou doente Sofrido E curando Dessa dor Sou Sou doente Sou doente Judeado Judeado Pisado Maltratado Condenado A morrer De amor Condenado A morrer De amor Faz barulho Faz barulho aí Elagoína Alô 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 bebê Atende aí Vem com o Fernando Souza e o Matheus Sim Quem soube, canta aí Boa magia Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verde que liga E ver Uma dose pra mudar minha vida A pior que você tem Pra ver Se com inspiração E eu te parela Vem Sou empurrãozinho Te falo Ai, ai, ai A completar a sua chamada Canta aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salou É um nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salou É um nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Me dê uma doce pra mudar minha vida A pior que você tem Pra ver Pra ver Se com inspiração E eu te parela Vem O empurrãozinho Que falo Ai, ai, ai A completar a sua chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Tá ligando aí Eu não tô nem aí Importante Atende aí Bora curtir O boteco sem dinheiro É só pra passar a vontade Comanda vazia Não mata a saudade Célula descarregado A prova de recaída Quero me ligar Com zero de bateria Lembrar Até que eu leio Sofrer Até que eu sofro Não tem pra onde correr É vontade de voltar De voltar pro teco de novo Quem sabe que eu tô aí Hoje é dia de TVT Tô bebendo Toda se lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apagou com litrão Hoje é dia de TVT Tô bebendo Toda se lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apagou com litrão Vou ler assim Até que é bom O boteco sem dinheiro É só pra passar a vontade Comanda vazia Comanda vazia Não mata a saudade Célula descarregada Quero me ligar Quero me ligar Com zero de bateria Lembrar Até que eu leio Sofrer Até que eu sofro Não tem pra passar a vontade Não tem pra passar a vontade É vontade de voltar Cada recordação Cada recordação Cada recordação Apagou com litrão Só tem um violão Sofrer assim Até que é bom Já doei O quê? Mas hoje não dói mais Tanto vi Que agora tanto faz O nosso amor Vai, mas não dói mais Vai, mas não é mais A minha mocificação É ferida O já foi Mas não é mais A número um Na minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei Você Oh, bandida O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cançou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você A paz Que tem que ter Você me deu aula De como aprender De esquecer Eu que é o que é Mas não é mais A minha notificação Preferida O já foi Mas não é mais Na número um Da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei Canta galera Canta aí Mas não é mais A número um A número um Da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei Mas eu já superei Cantei Cantei Mas hoje Não dói mais Lindo de lá Joguei um lenço Na pista O lenço caiu aberto Já não gosto De quem tá longe Tomando quem tá Por perto Boi se segura Na corda Cavalo Se segura No laço O coração Das mulheres De Araguaína Nós segura Nos beijos E abraços Mais uma moda aí Fernando Souza e Matheus E Jonas Esticado Comitiu não Estou da comitiva Da cachaça e do auê Que monta em touro bravo E não para de beber Chapul bota a tralhada E eu só tiro pra dormir A sua sistema é burro Vem comigo Vem curtir Na prova do laço Carrote não me vês Na prova da pinga A gente é diferente O povo até assusta Algo essa pegada Algo essa me subida E nunca se acaba Abre o porta-malas No meio da rua Topo esticado E desce mais uma Abre o porta-malas Para o paredão Rasgo o verba E a comitiva do patrão Desce, 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 mais uma Desce, 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 mais uma Desce, 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 mais uma A comitiva do patrão Eu sou da corretiva, da cachaça e do auê Que monta em touro bravo e não se cansa de beber Chapéu, bota, traiada, eu só tiro pra dormir Nosso sistema é bruto, vem comigo, vem curtir Pra provar do laço, do garroche, não me vença Pra provar da briga, a gente é diferente O povo até assusta com a nossa pegada Começa na segunda e nunca se acaba Abre o porta-mala no meio da rua Tocos bruto aí e desce mais uma Abre o porta-mala e tora o paredão Rasga o perva e a corretiva do patrão Desce, 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 desce mais uma Desce, 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 desce mais uma Desce, 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 desce mais uma Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tudo lindo, é o perfeito, ainda faz clica Química que rolou entre a gente Você tocou com a boca e o meu corpo ficou quente Sem serviço, mas tá forte o sentimento Toda vez que saiu é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação com te conhecer E o prazer e depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Se o tolimão fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desse eu ia morar Bora cantar com os bruxos do Paraná Fernando Sousa e Mateus II Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tudo lindo, é o perfeito, ainda faz clica Química que rolou entre a gente Você tocou com a boca e o meu corpo ficou quente Não sei se é viço, mas tá forte o sentimento Toda vez que saiu é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação com te conhecer E o prazer e depois de beber Nem sabe cantar aí Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Se um tolimão fica melhor ainda E o bom é que é fácil te encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Se um tolimão fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Se um tolimão fica melhor ainda Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Se um tolimão fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Se desce eu ia morar num bar Bora fazer barulho Se eu ligo as sete Ela não quer aprender O mão do recado Não quer me responder Já tô ficando cansado E tomo a perna da bandida E a danada só desmai Você tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida Com certeza só que não Agora que sai pra balada Aí você liga Toda descabelada Chapada de piri Depois que bebe enche a cara Aí quer carinho Vai terminar a noite Na cama do gordinho Mas o gordinho tá em outra mulher Nada virou você Ei, querido Esse gordinho tá pra frente O moleque tá aí chorado Ei, querido Mas o gordinho tá em outra mulher Nada virou mato Ei, querido Esse gordinho tá pra frente O moleque tá estourado Ei, querido Tchau, brigado Se eu ligo as sete Ela não quer a rede Manda um mensagem Chamando pro cinema Não quer me responder Já tô ficando cansado E tomo a perna da bandida E a danada só desmai Você tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida Com certeza Só quem não Agora que sai pra balada Aí você liga Pra eu dar descabelada Chapada de piri Depois que bebe enche a cara Aí quer carinho Vai terminar a noite Na cama do gordinho Mas o gordinho tá em outra mulher Mulherada virou mato Ei, querida Tchau, brigado Esse gordinho tá pra frente O moleque tá estourado Tchau, brigado Tchau, brigado Mas o gordinho tá em outra mulher Da virou mato Ei, querida Esse gordinho tá pra frente O moleque tá estourado Errou Mas o gordinho tá em outra mulher Da virou mato Ei, querida Tchau, brigado Esse gordinho tá pra frente O moleque tá estourado Ei, querida Tchau, brigado É cada um com seus parentes, Matheus Tchau, brigado Ei, mano Sai do ato, vem ato Pira o pé do chão E resta no brinde Nós vai pelejei Bem devagarinho Tem gente bem pior que nós É cama pra cá Eu tô facinho Também arrede Vai pra cima, boiadeiro Nasci pelado Tô vestido Sem andar E tô andando Sem falar E tô falando É cama pra quê? Sou bonita E o dinheiro Ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima, boiadeiro Oi, o quê? Sai do mato Meia com o pinho Oi, abraço Olhem aí Chama os cachorros Cunhado E firma no braço Você não cair Sai do mato Meia com o pinho Oi, abraço Olhem aí Chama os cachorros Cunhado E firma no braço Você não cair Sai do mato Sai do mato Nós vai pelejei Mudei devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Se eu tô parceiro Também arrede Vai pra cima, boiadeiro Nasci pelado Tô vestido Sem andar E tô andando Sem falar E tô falando Reclama pra quê? Sou bonita E o dinheiro Ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima, boiadeiro Sai do mato E o boiado E o boiado E o boiado Tô andando E aí Chama os cachorros Cunhado E o boiado E o boiado Outro enrumado Olha Tem tanta moda Pra gente cantar aqui Daqui a pouquinho Nós vamos cantar Aqueles modão de lurido Quem gosta de modão Levanta a mão pra cima Assim, ó E quem gosta De milionários É rico aí Matheus Eu vi que o povo É sertanejo Quando eu vi pra cá Tô me sentindo em casa Agora aqui, rapaz Eles falaram Aqui em Araguaína É terra de sertanejo E agora eu tô vendo Que o povo é sertanejo mesmo Tiramos a prova agora É um prazer imenso Esses dois mal acabados Lá do Paraná Fazendo festa com vocês E a galera do Camarote Aí Olha Tem uma moda nossa aí Que tava Tava tocando aqui Matheus Tava tocando aqui Essa moda Me dá nota aí, Romário Dá um dom maior, Romário Ó Essa moda é boa demais Vou ensinar vocês Cantar ela, senhor Refronzinho dela Bem lentinho Vai lá, senhor Só isso é que nós quer Nós quer Pra que comer de palitinho Se aqui nós comer de colher Colher As caipirinha que nós tomo É com limão colhido do pé Do pé Nossa botina tem couro De cova mordida de jacaré Pois é O que nós vai fazer lá fora Se esse mato tem o que nós quer Baixão Baixão Se esquinada Eu prefiro a lagoa da minha roça Cheia de mulher Minhas beijas geladas Meus amigos churrascada, violada Fazendo um forfé Forfé Por fé, só isso é que nós quer, nós quer Pra que comer de palitinho, se aqui nós comer de colher, colher As caipirinhas que nós comer com limão colhido do pé, do pé Nossa botina tem couro de cova morbida de jacaré Pois é, o que nós vai fazer lá fora se acimado tem o que nós quer A música da Erika Tod Aê! É de esquinada, eu prefiro a lagoa da minha roça cheia de mulher Minhas beijas geladas, meus amigos churrascada violada fazendo forfé Forfé, forfé, canta aí moçada, só isso é que nós quer Nós quer, pra que comer de palitinho, se aqui nós comer de colher, colher As caipirinhas que nós comer com limão colhido do pé, do pé Nossa botina tem couro de cova morbida de jacaré Pois é, pois é, o que nós vai fazer lá fora se acimado tem o que nós quer Pois é, o que nós vai fazer lá fora se acimado tem o que nós comer de colher, colher As caipirinha que nós comer com limão colhido do pé, do pé Nossa botina tem couro de cova morbida de jacaré Pois é, pois é, o que nós vai fazer lá fora se acimado tem o que nós quer Fernando, o palco é seu agora aqui Cadê os corações apaixonados? Vem comigo aí! Quem souber cantar, fica à vontade Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar E o bom que é só te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Que me vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E eu não vou mais voltar E eu não vou mais voltar Pra eu mais voltar E eu não vou mais voltar Cadê os apaixonados cantando comigo? Vem cantando junto com nós aí Pra ficar bonito São repertórios de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta perder a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros, o seu caranho, o que o pior É achar que eu vou ser o cara ficando aí Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sair de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Eu vou lá Sábado à noite Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sair de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Voltar Simbom, ouça! Canta aí! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piruai Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou explicar O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não passo com você Mas ela vem me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piruai Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Às vezes vacia Ou explicar O nome dela é Eu encontrei ela em Araguaína Não é minha não Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não passo com você Eu não passo com você E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não faço com você Tá chegando mais um sucesso aí de Fernando Souza e Matheus Sai e perde a linha Quem tem um amigo aí que sai e perde a linha, canta conosco Bastante, hein? Sim, ó! Botou um vestido que não é normal Perfume importado, tá sensacional Quando ela passa todo mundo quer beijar sua boca Que louca Chega sexta-feira, pátio pra balada Ela tá solteira, tá desapegada Junta as amigas e avisa que vai dar problema E quando ela bebe, o meu telefone toca Quatro da manhã, bate na minha porta Eu sei que é errado, mas é o jeito dela ir Na minha cama, a noite está nela Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Eu adoro quando ela sai e perde a linha Fica sem controle, esquece que a santinha Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Depois da balada começa a nossa festinha Fica louca, toda safadinha Eu sou um vestido que não é normal Perfume importado, tá sensacional Quando ela passa todo mundo quer beijar sua boca Que louca Chega sexta-feira, pátio pra balada Ela tá solteira, tá desapegada Junta as amigas e avisa que vai dar problema Problema, é E quando ela bebe, o meu telefone toca Quatro da manhã, bate na minha porta Eu sei que é errado, mas é o jeito dela ir Na minha cama, essa noite está nela Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Eu adoro quando ela sai e perde a linha Fica sem controle, esquece que a santinha Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Depois da balada começa a nossa festinha Fica louca, toda safadinha Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Eu adoro quando ela sai e perde a linha Fica sem controle, esquece que a santinha Vai, bebê, me liga Que eu vou te buscar Depois da balada começa a nossa festinha Fica louca, toda safadinha Rapaz Quem tá gostando do show aí? Dá um grito aí, meu povo Bom também Pô, é bom demais aqui, Fernando Galera animada demais Eu prometi jamais vou te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei minha foto no celular Já te esqueci, me disse que vai te importe Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensina por favor Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Isso é Fernando Souza e Mateus Em Araguaína Eu prometi não mais te procurar Pois hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Já te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Quem sabe canta aí com os putos Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Eu vi que tava errada A desesperada Nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar É que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada O local pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 É só beber que vem procurar os bruxos Do forró das antigas É isso que eu curti, hein? Na voz dos brutos agora, hein? Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Luz, câmera, ação Tudo que a gente viver Pra tentar te entender Por que você não disse a mim Que existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Em os braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Eu quero te abraçar E te abraçar mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Me deixa te abraçar e acordar Em ti na pista da manhã E o quê? Luz, câmera, ação Quem sabe canta aí O quê? Luz, câmera, ação Tudo que a gente vive Pra tentar te entender Chora a guitarra Romário na guitarra Ô saudade Quem sabe canta aí, vai Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você depois vira Pra dizer que está arrependida E vai embora, mas que vai voltar Pedindo no meu coração o seu lugar Vai, Fran, com você Ah, ah, ah Que pena que meu coração Não é mais o meu Se fosse bom Nunca mais Seria seu Você se foi Nem quis saber se estava frio Vai, 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 vai Eu achei Cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Quero ouvir a galera Você sabe cantar, canta com nós, bora Eu achei Eu achei Cobertor Que me deu Tanto amor Tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Chora minha guitarra apaixonada Essa vai lembrar a minha infância Tinha uns 14 anos mais ou menos na época dessa música Bom demais Tem uma moda nossa aí que diz Boi da cara preta Senhor amado Vamos fazer o boi da cara preta pra galera aí Bora lá Vamos lá Oi, boi, boi Oi da cara preta Tem mais gente triste Casada do que solteira Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Rapaz Não tem conta de ficar Longe da farra e do sertanejo Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Não tem conta de ficar Longe da farra e do sertanejo Que preservada que eu tava arrumando Ainda bem que o meu santo é forte Peguei minhas traias E sai o ano Antes que a danada desce o bote Oi, boi, boi Oi da cara preta Tem mais gente triste Casada do que solteira Oi, boi da cara preta Prefiro uma ressaca do que viver na coleira Oi, boi da cara preta Tem mais gente triste Casada do que solteira Oi, boi da cara preta Prefiro uma ressaca do que viver na coleira Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Não tem conta de ficar Longe da farra e do sertanejo Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Não tem conta de ficar Longe da farra e do sertanejo Que preservada que eu tava arrumando Ainda bem que o meu sangue é forte Peguei minhas traias E sai o ano Antes que a danada desce o bote Oi, boi, boi da cara preta Tem mais gente triste Casada do que solteira Oi, boi da cara preta Prefiro uma ressaca do que viver na coleira Oi, boi da cara preta Tem mais gente triste Casada do que solteira Oi, boi da cara preta Prefiro uma ressaca do que viver na coleira Oi, da cara fria Tá boa Tá boa a noite aí? Pra quem não conhece, esse aqui é o Azeitona que trabalha com o Fernando Souza e Matheus Tamo junto e misturado? Graças a Deus Vai sair uns modão de ruído agora aqui ou não? Quero só ver que vai sair aqui agora Não, primeiro eu vou fazer um verso então, né? Faz e faz e que eu gosto dos versos Poeira levanta do chão Cavalo que não pula não derruba peão O tal do pobre só vai pra frente quando toma trupicão Rapadura é doce, mas não é mole não Adeu gritos dos apaixonados aí Quem vai ficar até amanhecer aí? Quem sabe canta então? Vai lá Noite de amor Com a flor da noite A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor neste mal do amor A boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Vazou embora Deixaram-se as portas sozinho de novo Tive que sair Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Se era homem A flor da noite da boate azul Cheira, nego duro Cheira, nego duro O nego mais lindo do Brasil aí, ó E quando a noite E quando a noite vai se agonizando Os integrantes da vida noturna Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Vazou embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Teve que sair Canta aí Canta aí Canta aí Sai de que jeito Se nem sei Lindo demais Araguaia Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Se era homem A flor da noite da boate azul Vamos com mais modão aí, meu povo Segura lá, meu povo Será que o povo canta essa aí? Rapaz, o povo é bom de go-walk mesmo, hein? Oh, saudade! É o bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído, um canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto me usou Eu também não passo de um trafo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Segura, feita, apaixonar Partou uma loira e uma morena pra dançar comigo aqui Quem sabe canta assim Eu quero que visque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Elefone mudo não pode chamar Chora, meu violonzinho, velho Faz barulho, Araguaína A pinga é filha da cana e neta de satanás Tá louco? Sedenta capeta junto não faz o que a pinga faz Ela vem da cana e neta de satanás Ela vem da cana e a cana vem da roça O homem que tem duas mulheres Uma é dele e a outra é nossa Quem gosta de milionário Zé Rico aí Eu gosto, hein? Chama o Zé Rico aí então, Matheus Seguinte, pessoal O Zé Rico acabou de vir lá do céu Pra cantar com nós aqui agora, rapaz Zé Rico? Zé Rico, rapaz Pessoal Eu quero na voz dele Escurece tudo aí, iluminador O povo levanta a mão pra cima Acende o celular Energia positiva Energia positiva Acende o celular Levanta a mão pra cima Levanta o copo Levanta tudo aí Vem junto, Átila Agora o pau vai quebrar, hein? Quero ver vocês cantando junto comigo assim Vai lá Deixa eu incorporar o homem aqui Vai lá Deixe esta vontade Te visita Quero estar na tua vida Caminhar os teus caminhos Eu trago esta verdade Quase louca Libertar num beija-vouca Quando o sol amanhecer Amigo Ainda continua apaixonado Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Supra a nós todos E falar do sonho lindo que ficou de boa Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente E me redescobrir Descobrir neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida 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 não vou mais chorar Ao que quero é sentimento Força E coração Quando eu te encontrar Vamos juntos Vamos juntos Junto, juntos, juntos Descobrir Solta a voz do caminote Aí, ó Lado esquerdo, lado direito E o quê? Caminhar Caminhar O teus caminhos Eu dico esta verdade Quase louca Libertar Num beijo a boca Quando o sol Amanhecer Mais uma vez Pra finalizar Levanta a mão pra cima Vem junto, vem junto, vem junto Deixe esta mão Eu dico esta verdade Quase louca Libertar Num beijo a boca Quando o sol Amanhecer Quem gostou melhor de Zé Rico aí? Olha O Zé Rico vai falar ou o Fernando? O Zé Rico vai falar O Zé Rico pode ser Zé Rico é melhor Amigos Família Juventude Gostaria de cumprimentar Aos amigos De Agaraguaí Na região Um zum bem forte Do Milionário E do Zé Rico É A gente vem Com mais de 30, 40 anos De estrada Levando a arte A música Sertaneja Tem mais moda aí? Tem mais uma, rapaz Tem mais uma? Átila dos Teclados O moreno mais bonito Do norte do país Vem com nós Com mais um modão Mais um modão Segura Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Vamos juntos Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão Do amor Para o meu coração E o quê? A esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar O que se foi verdade Eu preciso partir E o quê? Sei que não vou resistir A esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir A esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Uma salva de pão Milionário José Rico Vocês estão gostando Dos modão? Estão gostando Dos modão? Quem está gostando Dos modão Faz barulho Faz barulho Faz barulho Aí Se quer mais um pouquinho O que que vem Para nós aí Romário? Vamos fazer uns Chitãozinho chororó E o que vem que sai Chitãozinho chororó Gosta? Solta a voz Matheus Vai lá Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda ligou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda E o que? Na página de amigo Quem tem paixão Solta a voz aí Como é que eu posso ser? Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim E o amor que morreu Dentro dela Ainda vive Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Se pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda ligou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda A página de amigo A página de amigo Canta aí Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comigo Comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive Ainda vive Em mim Ô Matheus Oi Faz essa viola balançar agora aí Viola? Quem gosta de uma viola caipira aí? Ô povo de Araguaína Apaixonado Matheusinho vai fazer a viola Pontear agora Quero ver o povo dançar Fazer levantar aquela poeira Vamos ver se sai alguma coisa aqui Como é que faz esse negócio hein Matheus? Vamos ver, vamos lá Olhos brutos Bruto do Paraná Segura Segura Ítalo Segura Ítalo Segura Ítalo Segura Ítalo Segura Ítalo O destino aqui me trouxe Canta pra vocês eu vou Eu só trouxe Eu só trouxe coisas boas Foi meu sertão que mandou Segura mais ou menos assim você Tira o pé do chão Tira o pé do chão O cabra do chão O cabra da minha enxada Era um cabo bacana Não era de patambu Era de canta caiana Um dia lá na roça Um dia lá na roça Cadê o pé do chão Cadê o povo sertanejo faz barulho? Cadê o povo sertanejo? Eu faço o rolo e mando embora Eu faço o rolo e mando embora Que goiando Vou fazer a retirada Despedida os paulistãs Adeus que eu lavo e mando embora Que goiá está me chamando Cadê o grito das morena? As loira que me perdoem Vocês moram no meu coração Mas essa vai pra as morena de Alagoaí A urena bonita dos dentes abertos Mas no pagode o barulho é certo Tão mina amora e tão distorberto Que eu sou casado, mas não sou certo Olhando o jaguardo é muito esquisito Essas mocinhas mostrando o escambito As canelas lisas é igual a parmita A moça de hoje eu não facilito Eu, mas a minha mulher fizemos combinação Eu tô no pagode, ela não vai não Sábado passado fui, ela ficou Sábado que vem, ela fica, eu vou Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi tombar com a violeta Já está na saúde da estrada, quem pegava na caneta A indinha, a mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, tanto duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia Tá feia Tá feia Tá feia Tá feia Então, vem aqui Quem gostou faz barulho aí Rapaz, eu tô gostando demais desse povo, hein Romário Puxa aquele negócio lá pra nós fazer o povo sacudir agora aí Simbo Pra você ver como é que a coisa ficou feia A coisa ficou preta mesmo É louco Araguaína, vocês vão ficar no nosso coração A gente gostou demais de vocês O povo é animado demais Uma salva de palmas para a Araguaína Olha, que festa maravilhosa Povo apaixonado Povo sertanejo, povo que gosta de cantar Povo do modão Agora nós vamos mudar do sertanejo O esquema vai ser outro Eu quero ver o povo sacudir o gulô Senhor Tira o pé do chão, Araguaína Vem com os brutos assim Horaína, lará, lará, lá, lá, lak, ló, lá, 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 lã, lá, lá... Faz muito tempo, mas eu me lembro, você brincava comigo Mas hoje eu vejo que muito tempo te deixou muito mais calmo O seu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava muito esquisito, eu te achava tão chata É, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um fio, só quem precisa é cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desfile Levanta a mão! O amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Galera, o Fernando Souza e o Matheus vai ficando por aqui Quem gostou faz barulho! Agora eu vou apresentar essa equipe que viaja com o Fernando Souza e o Matheus por todo esse Brasil E quero que vocês batam a salva de palma quando eu vou chamar eles aqui Na percussão, quebrando tudo, ele Fábio Gomes No teclado, o moreno mais apaixonado do Brasil, do norte do país Atila dos teclados No contrabaixo, chega pra cá O menino é tímido, mas quando entra no ônibus na viagem E mida todo mundo Não posso nem contar Uma salva de palma Na guitarra, o nosso produtor Romário Coelho Na bateria, ele conduzindo Dando ritmo Guedinho na bateria Guedes, batera Agradecimento Sindicato Rural Italo Tode Obrigado Italo Tode Obrigado pela oportunidade Começando esses trabalhos aqui no norte do país Muito obrigado Uma salva de palma Companhia Italo Tode Valeu, valeu Sindicato Rural A todos que tiraram o pé do chão pra fazer esse evento Tamo junto e misturado O amor É o calor Que aquece A alma Que aquece a alma O amor Tem sabor Tem sabor Pra quem bebe a sua água O que, o que, o que? Narara Valeu Valeu, Araguaína Tchau, tchau Valeu, valeu, valeu Vem com Deus aí Um beijão Obrigado Tchau, tchau, tchau Obrigado, meu Deus Tchau, Araguaína Tchau, tchau Tchau, tchau